Música Cabelo da Tony Coutry pra mostrar que é de vilão Lá do pau e lá do bem, nós é bom mas não é bom bom O toque da roneteira entre becos e viel Meia preta e meia branca que nós joga na canela Luz irmão tadinha cá, em cima da cerveveu Então o tempo cresce o ano, vai só cumpra que valeu Menina, sem coração, bandido apaixonado E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Veio fim na relação, você não acreditou No causa de traição, o amor acabou E cadê o amor? Foi pra casa do caralho E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Não existe mais amor, a moda é uma pentada Usando camisinha, pele é pele é morturada Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Escolache seu amigo, no escuro eu sou um perigo Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo É o brinquedo, é o bilab, é o bilab, é o bilab, é o brinquedo Tá lançando uma de novo, vai, 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 vai A mina aqui do baile, se prepara pra sentar Eu bolando desse jeito, vai me fazer delirar Ah eu vou dozar, eu que eu gosto de cacau piru A cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é o tipo de risada Sol, sol, sol Sol, Sol 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 Vai que o 9 , 0 os vizinhos já até desplô Colomô, ha, ha, colomô, ha, ha Colomô, ha, ha Colomô, ha, colomô, ha, ha Faz o final da vida louca, joga pro espalá Colomô, ha, ha, colomô, ha, ha Colomô, ha, colomô, ha, ha Deixa o seu lugar de brincar Deixa os carros de brucar Bebe, pega, bate, não fica com vontade Eu piro na salgocão, derrete, não chocou, não fez Eu tô borradão Eu vou sarra e tuco, copo de whisky na voz Eu vou sarra e tuco, copo de whisky na voz É o piquedo, é o biladre, é o piquedo Tá lançando o mar de novo Pinta de volta, deixa o retorno, vai Semcar na peste de prata, pica no fundo de ouro Seita na peste, acha o carro, pica no fundo de ouro O Companhia criminal valeu o teu canadão inserimento inserimento europeu inserimento inserimento burro de Pendiverso pra gente e que liberta Polô na 130 é de repacker pra gente brasileiros preparada assinamos Plano Polvak Polvo Polo 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 Polo